Noruega. Olá pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, hoje vou compartilhar com vocês um pouco mais sobre um país deslumbrante. Noruega. Se você nunca a visitou, está perdendo uma das experiências mais incríveis que este mundo tem a oferecer. Desde as cidades pitorescas até as paisagens de tirar o fôlego, a Noruega é um destino imperdível para quem ama viajar. Primeiro, vamos falar sobre as cidades. A Noruega tem algumas das cidades mais charmosas e acolhedoras do mundo. De Bergen a Oslo, cada cidade tem sua própria personalidade e beleza única. Caminhar pelas ruas medievais de Bergen é como voltar no tempo, enquanto Oslo tem uma mistura de arquitetura moderna e clássica que é simplesmente fascinante. Mas a verdadeira atração da Noruega são as paisagens naturais. As montanhas majestosas, os fiordes cristalinos e as vastas áreas de florestas e lagos são impressionantes. É difícil não se sentir pequeno diante da grandiosidade da natureza norueguesa. Uma das minhas partes mais exuberantes da Noruega é o fiorde de Geiranger. É simplesmente um espetáculo da natureza. As águas cristalinas, as cachoeiras, as montanhas ao redor, tudo é tão perfeito que parece um sonho. E é claro, não podemos esquecer de mencionar a aurora boreal. Ver as luzes do norte dançando no céu é uma das experiências mais incríveis que um ser humano pode ter. Se você está procurando um lugar para viajar e se desconectar do mundo, a Noruega é definitivamente uma opção que deve estar em sua lista. Tenho certeza de que você não se arrependerá. Enfim, a Noruega é um país que definitivamente vale a pena conhecer. Sua natureza exuberante, suas cidades modernas e sua cultura única criaram uma experiência única de viagem. Espero que tenha gostado do vídeo e que tenha se inspirado a conhecer a Noruega. Não se esqueçam de deixar um like, se inscrever no canal e comentar qual lugar mais gostariam de visitar na Noruega. Até a próxima!